Me faz saber quem eu sou Me rezo pra brilhar E por onde for Vai me proteger Se eu me ver Se eu me ver E se esclarecer Mas amanhecer Pra que eu veja o sol nascer A cruz que você traz Se eu peço pra encontrar Está no coração Não deixe o mercado A estrela que quiser Eu quero alcançar Já está na sua mãe Perco de você Vai me proteger Sempre vou viver Perco de um sonho E se esclarecer Para que eu veja o sol nascer Música 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 Música